Gente linda, aqui é Lisange Levaristo. Seja bem-vindo ao canal Tudo Simples e Natural, ok? Aqui temos dicas de beleza, de saúde, de economia no lar, de plantações. Eu moro na zona rural e é uma delícia. Então fique conosco e fique com a nossa dica aí, gente. Sempre apoio aqui de fazer fogo no fogão a lenha. E o Wilson vai me ensinar agora aqui como é que faz o fogo no fogão a lenha, porque eu nunca acerto. Fala aí, amor, como é que é? Primeiro pega os pauzinhos finos, mais fininhos, bota. Vão engaiolados, você nunca bota reto, bota o engaiolado, um pra lá, outro pra cá. Botei uma mangueirinha aqui embaixo, pra depois quando pegar pegar a mangueira e não apagar mais. Vai colocar a lenha pra lá e uma pra cá, sempre um pra lá e uma pra cá. Faz uma gaiolinha assim, ó. Tipo uma fogueirinha, né? É, fogueirinha assim, pra lá e pra cá. Não bota tudo no tipo só. Bota o fino primeiro embaixo, depois bota o fino mais grossinho em cima. Começa o fino por baixo. Fino embaixo, bota o fino embaixo primeiro. Depois tem que ter um plástico, vamos em plástico, eu boto assim, começar o fogo. É, bota o quilozinho também dá, certo? Mas eu boto plástico aqui que é mais fácil. Só pode tirar essa tampinha aqui, ó, da chapa, depois que puxa a fumaça lá pra chaminé, lá pra fora. Bom, já tá pegando fogo. Aí a chaminé puxa, aí já pegou aqui o fogo, ó que coisa linda. E agora a gente já vai dar o frangote aqui no fogo. Já, amor? Já? Já. Tô gravando. Ó, gente, aí agora é a hora de tirar as tampas, né? Aí a gente tira essas tampas, essas rodelas. Bota a panela. Aí põe a panela aí. E vamos lá. Vamos colocar agora o frango e fazer o nosso franguinho. Gente, agora eu vou mostrar aqui pra vocês. A mamãe já tá cozinhando aqui o frango, que ela... Aqui no fogão a lenha. E aí, mãe, dá um alô pro pessoal. Oi, pessoal, vamos fazer uma galinha gostosa. Olha aí, gente, o frango que a mamãe tempera. É uma delícia, gente. Ai, mãe, que tentação. Mas esse franguinho caipira, pessoal, aqui do quintal. Isso matou aí, olha só. E a mãe já refogou o cozinho. Olha só, gente, que tentação. Mãe, você ganha aquele tomatinho cereja? É. Ai, meu Deus. Gente... Agora eu vou botar a couve aqui por cima, batata, cenoura... Ainda tem o aipim, mãe. Já tem aqui dentro, já cozinhando com ela. Ai, já botou o aipim, meu, que delícia. Como é que vai fazer dieta, gente, fazer dieta desse jeito? Ai, que delícia. Olha os gaúchados que gostam. Os gaúchos, os caipiros, o meu, o marido é alemão. Descendência alemão, mas adoro isso aí. Gosta, meu Deus do céu. Um frango caipira com aipim cozido. Tá, vamos, é. Vou colocar as folhas. Agora a mamãe vai colocar as folhas de que? Mas de couve, né? Couve e colocar uma cenoura. Eu nem posso me apresentar. Oi, Eduardo. Olha lá, Eduardo quer se apresentar pra vocês. Oi. Só oi? Só. É. Ah, isso aí não é se apresentar só oi. Oi, pessoal. Grande abraço pra vocês. Gente, olha que delícia. Que maravilha. É assim, pessoal. A comida daqui, a comida daqui, ela vai ser assim, ó. Cheio de verdura, de legumes, bem saudável. Frango caipira, totalmente orgânico, criado no início. E é assim, isso é saúde, né, pessoal? Vocês conhecem essa maurazinha? Olha só o tamaninho dela. Isso é uma delícia, pessoal. Ela tem essa pelinha aí, bem fininha. E aí, o que é que a gente faz? A gente corta a boquinha, né? E põe recheio, põe na panela de pressão forrada com papel humilho. Gente, fica uma delícia. E aqui, a gente vai colher umas aqui. Eu e a sogra que estamos colhendo. E olha como ela é, gente. Dá na palminha da mão, olha. É muito. Olha, ainda tem aqui. Elas não crescem muito, ó. Quando elas já estão com esse bilhotinho assim, ó. Já está na hora de colher, né? Meio amarela. Morangas da Fumape. Morangas da Fumape. Morangas da Fumape. Moranga recheada pra nós. Olha a mãe tomando banho aí. Fala que é a minha, né mãe? Eita, gotou. Eita, gotou. Meladinho, meu Deus, minha. E o Dudu, não vai pra água, não, né, Dudu? E o Dudu aqui com medo. De ir pra água. Ô, Mestroso, vai tomar banho, Mestrosinho? A mamãe vai botar aí pra ir tomar banho. A mamãe, a mamãe coloca ali pra ir tomar mais honra até põe em cima da costa da mamãe. É muito folgado. É muito folgado, moleque, olha. É muito folgiva. É muito folgado. É muito folgado. Obrigado. 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 Obrigado.